Esse bagulho de coraçãozinho, sei lá, o teu, caralho, meu ID é 1.916, viado. Eu peguei ID 30, eu peguei ID 11, nossa, eu peguei ID 2. Foda-se o teu ID, enfia ele bem no teu cozinho duas vezes, já que você pegou ID 2. Se você pegou ID 30, enfia ele três vezes, 30 vezes no teu rabo, rapá. Viadagem do caralho, ficar pegando ID 30 e ficar postando no Twitter. Vou bloquear, hein? Se ele ficar postando o bagulho de dedinho embaixo, vou bloquear. Porra. Marocu. É o homem do dinheiro.